Nesta terça, eles vão colocar os problemas da família em pratos limpos. Eu fazer terapia de grupo com essa gente, já não basta tudo que eu tenho que aguentar todo dia, né? Só que essa terapia tá deixando essa turma ainda mais pirada. Mentirosa! Muito bem, vamos botar pra fora tudo! E agora, a guerra tá declarada. Eu já tô falta de você, você tá escutando? É isso! Nesta terça, depois de Caceta e Planeta, toma lá, dá cá!